E aí, voltamos com mais gameplay nesse canal fadado ao fracasso. Brincadeira, galera, vocês são legais. Lhes trago Ultimate General, American Revolution. Eu peguei esse jogo na Steam, eu tava de olho nele faz um tempo. E eu tava dando umas olhadas na net. Ele tá em Early Access, mas eu acho que é um jogo que vale a pena trazer aqui pra mostrar pra vocês. Ele tem umas mecânicas um pouco complexas, mas ele não é tão difícil assim de jogar. Eu vou trazer aqui pra vocês alguns vídeos desse jogo. Não sei se eu vou trazer todos os dias, mas... Fiquem ligados aí. O som dele é meio baixo, tá? Eu coloquei no máximo, mas o som continua baixo. Enfim, vamos lá. Campanha. Ah, e como vocês podem ver, o jogo não tá legendado em PT-BR, né? É óbvio, né? Jogo que presta não vai tá com legenda brasileira. O começo, nós vamos criar o nosso general. Então, vamos lá. Eu nasci numa família de plantações com muito sucesso na América. Conforme a gente vai criando o nosso general, desde o nascimento, ele vai ganhando uns status diferentes, né? Vamos lá. George Washington? Não. Mezenga Washington. Então. Ok. Inteligência, percepção, endurance. Dá pra ver aqui, né? Ele é a criança mais velha. Como que ele tratava os irmãozinhos dele? Eu fazia todos ficarem engajados com uma tarefa diferente. Liderança. O papai dele morreu quando ele tinha 11 anos. Se tornou o chefe das finanças. Olha. Eu sempre ajudei os meus trabalhadores a cumprir suas tarefas de maneira eficiente. Caramba. Nosso mentor morreu. Endurance, carisma... Caramba, mano. As minhas tropas... Deixa eu ver aqui. Endurance, willpower... Eu sempre perco endurance e willpower. Tá. Depois que o meu mentor morreu, eu... Eu me fechei para todo mundo. Fiquei com depressão. Ok. A gente lutou na guerra dos franceses contra os indígenas. E quando eu estava lutando, eu inspirava meus soldados com discurso. Eu fazia eles treinarem. Pronto. Melhora a estamina dos soldados. Ok. Nós vazamos do exército? Pera aí. Ele pediu baixa e... Ele era ativamente envolvido... Olha, ele casou com uma viúva e ganhou uma fortuna. Caramba. Ele era ativamente envolvido em políticas locais e ganhou reputação e popularidade. O status carisma é o nosso maior status. Ele aumenta o dano mili das nossas tropas, né? Quando a gente estiver no combate, a gente vai dar aquele charge e vai dar um dano fodão. Bom. Faço uma escolha. Eu vou querer começar com uma unidade de infantaria a mais. Tensões com a Inglaterra têm chegado um ponto de rompimento. No próximo futuro, uma confrontação vai se romper. E eu vou ter que usar toda a minha experiência para lutar pela independência das colunias. Ok. Mezenga Washington. Carismático pra cacete, né? Como é que vai ser a nossa foto? Pô, esse gordinho parece o João VI, né? Dom João. Liderança, tática, reputação, infantaria. Bom, vamos jogar no normal. Porque eu acho que esse jogo vai ser um jogo difícil. Vamos lá. Vamos começar. A chegada. Depois de levantar dois regimentos, um da Pensilvânia e um da Virgínia, eu viajei para a Massachusetts para me juntar contra os britânicos e ajudar na causa patriota. A chegada de minhas tropas foi muito bem vista. Eu preciso rapidamente organizar nossas forças e liderá-los em ação contra os britânicos. Cadê eu? Ah, olha eu aqui. Tem uns caras aqui, ó. Vamos bufar eles. Vamos bufar... Caramba, eu acho que eu vou pegar a Endurance. Estamina. Para eles lutarem mais tempo. Vamos lá. E eu vou querer... Como eu tenho carisma, eu vou querer charjar os inimigos. Beleza. Hartford, que é essa região aqui... É a região que a gente já começa aqui. Vamos pegar esses caras aqui e vamos mandá-los para cá. Disciplina. Me parece que o jogo, ele é bem... Ele é bem simples na questão do combate, parecido com Total War, mas ele é complexo em outras paradas como recursos, né? Bom, Concord e Lexington. Patriotas guardaram suprimentos vitais em uma pequena cidade em Concord. Os britânicos devem ter percebido e agora se aproximam com uma força muito grande. Você vai liderá-los em defesa? Eu vou comandar os patriotas locais. Vencer a batalha vai melhorar minha reputação. Vamos lá. Ok. Simboeiras. Bom, essa é uma batalha. Acredito que não é uma batalha da qual o nosso exército principal vai participar, não é? Só tem Minutemen aqui. Só tem os Minutemen aqui. São os carinhas... Que são os carinhas das milícias da região aqui. Vamos lá. O objetivo é defender esse paiol de munições aqui, né? Esses caras aqui são bem mais fortes, as milícias de Concord. Baixo custo, são grandes, tem reload rápido. Eu vou usar os Minutemen pra dar aquele haraz aqui, né? Aquela... Opa, recua, 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 recua. Caralho, a quantidade de soldado britânico. A barrinha tá mais pro lado deles do que pro nosso, cara. Vamos recuar aqui. Vamos usar a floresta como cobertura aqui. Vamos usar a floresta. Esse cara vindo pra cima aqui, hein? Vamos cercar esse cara aqui e já vamos bagaçar ele. Vem pra cá você. Ó. Já bagaça aqui. Como eu tinha dito pra vocês, o som dos tiros, ele não é... Não é alto. O jogo tem um som baixo, né? Beleza, a gente tá matando. Se a gente puder matar um desses caras aqui rápido e vazar, vai ser bom. Mais uma saraivadazinha. Mais uma. Opa, corre. O cara chargou a gente aqui. Beleza, corremos aqui. Haha, otário. Putz, mas a gente tá de costa. Aí não. Aí não. De costa não. Se ficar de costa, a gente morre aqui. Fica aqui. Fica no modo de defesa aqui, meus amigos. Cadê o restante dos soldados aqui? Vamos lá, Minuteman. Vem pra cá. Ó, tem uns caras chegando aqui, ó. Vem pra cá você. Esses caras aqui já vêm pra cá. Eu acho que não vale a pena defender essa casa aqui. Vale mais a pena recuar. Deixa essa casa pra lá. Vem pra cá. Recua pra cá. A melhor coisa que a gente faz. Fica aqui no meio das árvores aqui. A gente recua com as unidades grandes pra cá. E fica com os Minuteman flanqueando. É a melhor coisa. Daqui a pouco aparece mais unidade aqui pra ajudar. Esses caras tão exaustos aqui. Aqui mostra a moral, a cobertura, a condição da unidade. Tudo isso importa. Na hora de correr, na hora de lutar. Tudo isso é importante, galera. Eu posso flanquear esse cara aqui agora. Vamos vir aqui. Acho que eu vou é... Eu vou ficar aqui nas árvores que o cover é bom. Vamos atirar aqui. Atira aqui. Tecnicamente a gente tá flanqueando esse cara aqui, não tá? Vamos vir pra cá. Vamos chargear esse maluco aqui pelas costas. A gente vai tomar uns tiros no caminho aqui. Mas eu acho que dá pra... Dá pra perturbar esse cara aqui. Ô, caralho. Por que você não tá chargeando? Aê! Beleza. Flanqueamos aqui. Ele vai tomar tiro e charge aqui. Aqui tá morrendo aqui. Esse cara que chargeou aqui tá fudido. Esse britânico aqui. Ah, ele boa. Tá fugindo. Route. Cadê o restante dos caras aqui? Tem um pessoal chegando aqui. Vamos vir pra cá. Vem pra cá. Caramba, isso tem uma vibe de Napoleão Total War, né? Mas não é Napoleão, galera. Nem Total War. Vocês vão ver que esse jogo é bem diferente. Eu sinto falta dos tirinhos. Um barulhinho de tiro. Beleza. Esses caras aqui já tão morrendo aqui. Tão tomando tiro nas costas aqui. Aqui a gente vai esperar os inimigos irem pra cima. E aparentemente vai dar certo, né? Vamos atirar aqui. Tá bloqueado, droga. Continua atirando aqui. Ih, eu vou chargear aqui. Vamos vir aqui. Vamos chargear esses merdas aqui. Vamos chargear aqui os caras. Manter essa região aqui sob o nosso controle. Aqui o cara tá flanqueado. Tá morrendo todo mundo aqui. Uma parada que eu queria mostrar, né? Isso aqui é interessante. Cover, né? Eu tomo, acho que menos 48% de dano porque eu tô no meio das árvores aqui. Moral. Tá cheia. E condição. Se eu não tiver condition, eu não consigo chargear. Eu não consigo atacar o cara com força total. Eu sou inteiro prejudicado aqui. E aí pra recuperar a condição tem que ficar um tempão parado com as unidades se recuperando. É mó merda. Vamos lá. Vamos chargear esse cara aqui porque ele tá flanqueado. Eu acho que a gente ganha desses britânicos aqui no meio do caminho aqui. A porradaria tá rolando bonito aqui. Ah, é. Botamos os caras pra correr aqui, os britânicos. Botamos os britânicos pra correr aqui. Beleza, atira aqui. Eu acredito que esse jogo tenha batalhas navais também. Pelo menos no tutorial do jogo, nos videozinhos, ele tinha batalhas navais. Cara. Atira aqui nesse merda aqui. Beleza. Vem pra cá direto. Não precisa entrar no objetivo pra defender o objetivo. Ah, os caras aqui perderam a briga aqui. Ah, vamos vir pra cá você. Vem pra cá com você. Aqui a gente tá ganhando aqui. Quando a gente mata uns inimigos, às vezes a gente captura eles e eles ficam do nosso lado, né? Tipo, esse cara aqui tá quase quebrando. Esse cara tá quase morrendo. Vamos chargear esse cara aqui. Vamos vim cá pra frente. Ah, esses caras aqui não tão chargeando. Eu não tô entendendo. Atira aqui, então. Beleza, tá morrendo tudo aqui. Deixa eu ver. Vamos chargear esses caras aqui duzentos e pouco. Acho que dá pra chargear pelas árvores aqui. Parece que o inimigo ou eu ou o inimigo recebemos reforço. Um ou outro aqui que eu não deu pra ver direito. Beleza, tamo botando pra correr aqui. Caraca, botaram a gente pra correr. Porra! Atira aqui nesse merda aqui. Tá morrendo. Vem pra cá. Vem pras árvores aqui. É o seguinte, meu nobre. Vou pegar... Esses caras aqui tão bem protegidos aqui, né? Esse tal de Percy. Mas eu acho que eu vou... Vou me esconder aqui. Vamos pegar os caras ali direito. Vamos entrar aqui. Entra aqui você. Esses caras não vão dar conta de chargear aqui, né? Eles vão tudo morrer aqui na frente. Aqui embaixo mostra quando eu tô recarregando, né? Essa barrinha branca embaixo do vermelho. Ammunition. Tô bloqueado aqui. Não consigo atirar. Vem pra cá. Vamos cercar os caras aqui do jeito certo, né? Vem pra cá. Se esconde aqui. Vem pra cá. Eu acho que eu não vou conseguir fazer nada aqui que não... Será que eu consigo chargear aqui? Ou eles vão me encher de tiro no caminho? Vamos chargear pela fumaça. Ai, tomei. Caralho. Pronto. Eu acho que dá pra chargear esses caras aqui no caminho, não dá? Enquanto eu venho com os Minutemen pra cá pra flanquear. Vamos lá. Vamos atirar aqui nas costas. Tá dando friendly fire, mano. Infelizmente. Oh, tamo ganhando aqui. Aqui desse lado a gente ganhou. Beleza. Esse lado aqui é nosso, aparentemente. Vem pra cá geral. Beleza. Cerca aqui o cara aqui, todo mundo. Tamo ganhando. Vamos vir pra cima aqui. Beleza. Flanqueamos o cara aqui. Já era pra ele. Esse cara tá morto. Essas são unidades do... Essas não são as minhas unidades, né? Elas são todas milícias, porque o George Washington não tá, aparentemente... O Mezenga Washington não tá nessa batalha aqui. Ele vai entrar depois. Beleza. Tá morrendo aqui o cara. Vamos lá. Vamos chargear. Vamos chargear. Esses 200 e pouco vão matar aqueles caras ali. Não adianta. Vamos lá. Esse cara vem pra cá. Charge aqui. Ah, os caras tão se rendendo, os britânicos. Beleza. Vamos chargear aqui. Dá pra chargear aqui? Não dá. Os caras tão exaustos, mano. Os caras tão tudo sendo flanqueados aqui. Atira aqui. Se vocês ouvirem fogos no fundo, é que o brasileiro é selvagem. É um povo animal. Complicado. Ó, esse cara aqui já era. Maluco, é muito tiro, cara. Ninguém morre, cara. Acho que agora já era, né? Caralho, nem flanqueado o cara foge. É impressionante. Ó, aqui, ó. Não consigo clicar. Ai, agora foi. Nem flanqueado o cara foge, mano. É impressionante o negócio desse. Vamos vir aqui. Aqui a gente tá ganhando. Vamos vir aqui. Esses aqui... Olha aqui os soldados britânicos aqui. Tudo fraco aqui. Tudo fraco aqui. Esses soldados britânicos foram todos capturados pela gente, ó. Vamos chargear aqui. Vamos chargear aqui que a gente mata os caras ali. Voltaram pra fugir um pessoal aqui. A gente tá cercando os caras aqui. Tamo ganhando. Olha os generais ali, ó. Percy e Smith. Tudo fugindo. Beleza, tamo ganhando aqui. Você vai morrer, doido. Vai tomar aquela saraivada de tiro bonita aqui. Tá morrendo. Beleza, aqui já era. Rout fugiu. Aqui fugiu também. Pô, tô gostando da batalha, galera. Não é tão ruim. O forte é que a gente ficou cansadão. Não tem como chargear, ó. Condição tá abaixo do necessário pra chargear aqui. Aqui tá bloqueado por algum motivo, né? Jogo troll. Vamos ver aqui. Beleza, ganhamos essas merda aqui. Aê, fugiu. Só sobrou o general e os cavalinhos dele ali. Vamos cercar o general com todo mundo que puder aqui. Como é que eu seleciono todo mundo, hein? Não, hold não. Não, não quero botar ninguém pra parar aqui, não. Quero que venha. Ah, tá. Fallback não, caralho. Não tem como selecionar geral que nem no Total War. Tem que ser assim, ó. Não é igual no Total War que dá pra selecionar geral. Deixa eu ver aqui, ó. Hold Fire? Não. Vamos lá. Vamos pra cima do nosso inimigo ali. Acabou a batalha, né? Ele não tem mais soldado aqui. Vamos ir pra cima desses caras aqui. Ele vai ficar na beiradinha. Ah, eu posso... Ah, vitória. Beleza. Click to continue. Beleza. Uai. Uai, não consigo sair da batalha. O jogo não me deixa. É vitória ou não, cara? Eu acho que vai acabar aqui, ó. Quatro, três, dois, um. É, batalha vai acabar. Eu vou ganhar, provavelmente. Não vou precisar continuar pro fim do mapa, não. Aê. Eu vou matar os caras aqui. Não vou acabar com a luta agora, não. Vamos meter tiro nos generais inimigos aqui. Vamos lá. Vamos acabar com eles aqui. Eles demoram a morrer, cara. Lê isso. É porque a gente é ruim, né? A mira dos nossos soldados é péssima. Aí os caras demoram a morrer mesmo. Mata esses verme aqui. Vamos lá. Caramba, doido. Você não mata ninguém, não. Olha isso. Olha isso. Aê, morreu. Acabou. Um general se foi. Ele se foi. Vem pra cá. Pronto. Mata tudo aqui. Mata tudo aqui. Ah lá. Pronto. Acabou. 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 Finish. É nossa. Vencemos a batalha. Vitória gloriosa. Expulsamos os britânicos e conseguimos os suprimentos. Vamos lá. E não foi esse exército aqui que lutou. Foi o exército que estava aqui na região. Enquanto isso, esses caras estão vindo aqui pra cima pra ajudar esses malucos aqui. Aqui tem uma cidade chamada Providence, que a gente pode tomar logo logo. Deixa eu ver aqui. Guarnições. Ah, aqui em cima tem uma guarnição. Será que seria uma boa pegar ela daqui pra cá? Eu posso colocar ela num barco, mas acho que ela vai morrer. Vamos fazer o seguinte. Disciplina. Ó. Leave Garrison. Vamos pegar esse cara aqui e vamos mandar ele pra cá. Vamos ver se ele vai conseguir chegar aqui. Vamos lá. Junto aqui geral. Vamos tomar a cidade de providência com esses soldados aqui. Ah, uma coisa interessante que eu ia falar antes da batalha, né? O dinheiro, né? Tá aqui em cima. Ele cobre as custas do exército e dá pra comprar coisas no mercado. Material de construção. Isso é muito importante. Eu só consigo através de expansão de território ou fazendo as paradas que ajudam a construir os prédios, né? População. Isso aqui é interessante. Cada lugar tem uma população que aceita lutar. Por exemplo, aqui tem 147 que aceitam lutar. Aqui em Hartford tem 400 e pouco. Então, cada lugar vai ter uma população que aceita lutar. Especialistas são pessoas inteligentes. E educadas. Eles podem ser generais. Eles podem ser líderes de pelotões, generais, almirantes de navio e tudo mais. Vamos fazer mais um exército aqui. O que a gente tá precisando fazer? Vamos fazer aqui em Hartford. Vamos lá. Recrutar um regimento de milícia. Vamos botar um cara aqui. Eu não sei se vale a pena escolher um Minuteman. Eu acho que vale a pena escolher um canhão. Vamos lá. Canhão. Eu acho que eu tenho um. Vamos lá. Milícia. Milícia. Pronto. Criar. Criamos mais um regimento aqui. E gastamos um especialista. Enquanto eles estão sendo criados aqui, leva tempo, né? A gente precisa esperar o regimento ficar pronto aqui. Precisa de provisões e munição. Tá indo. Aqui é o seguinte. As batalhas, quando eu chegar aqui com os caras, vocês vão ver. Deixa a geral juntar aqui. Junta a geral aqui. Pronto. Tá junto aqui. Vamos lá. Join Army GG. Esse é o exército do Mezenga Watch. Vamos atacar a Providência. É o seguinte. Estão vendo aqui? Eu posso deixar eles lutarem sozinhos ou eu lutar manualmente. Isso é muito interessante. A gente já lutou uma batalha. Então eu não sei se a gente precisa lutar manualmente essa batalha aqui. Opa. Comandante. Ah, eu fui apontado como comandante do Exército Continental. O Congresso me apontou como comandante. Eu ganhei mais soldados e mais fuzis pra recrutar. Beleza? E eu preciso pesquisar um projeto. Agora a gente liberou a aba de pesquisa. Vamos lá. O departamento do Quartermaster é importante porque a gente vai poder comprar coisas com isso. Eu vou gastar reputação com isso. Porque reputação é um recurso muito importante aqui. A gente ganha lutando também e ao mesmo tempo com itens, né? Ah lá. Ah lá. Chegaram os caras aqui, galera. Chegou o pessoal aqui que ia ajudar a gente na porradaria. Vamos vir aqui. Tá vindo umas milícias de tudo quanto é canto aqui. Eu não sei se eu vou ficar lutando todas as batalhas desse jogo porque definitivamente não é obrigado. Vamos vir aqui. Eu não posso mais recrutar. Eu tô acima do limite. O motivo é porque o jogo me deu umas unidades de graça, né? Então eu fiquei acima do limite. Vamos capturar a providência. Espera juntar esses caras aqui que a gente captura fácil, fácil. Beleza. Fizemos o negócio do Quartermaster aqui. Agora é o seguinte. Barracas. Ou filhos da liberdade, pra poder pesquisar rápido. Vamos fazer o departamento de engenharia. Deixa fazendo aqui. Vamos colocar um cara aqui pra cuidar do... Pra ser o chefe do Quartermaster, né? Hum, deixa eu ver. Vamos colocar esse cara aqui. Pronto. E tem os projetos aqui. Vagões, carroças. Vamos fazer isso aqui. Wagon. A carroça é uma unidade do jogo que te permite carregar recursos durante a batalha. Munição, comida, várias paradas. E ela pode ficar junto com você durante a batalha. Beleza. Tomamos aqui a cidade de providência. Eles vão fugir pra Newport. A gente vai tomar Newport logo em seguida. Vamos lá. Vamos capturar a providência. Vamos lá. O inimigo dropou equipamento, equipment e supplies. Ah, eu posso ter 18 soldados agora, porque cresceu aqui a região, né? Isso é muito interessante. Mas eu não tenho tantos soldados pra usar aqui. Eita, patriotas de Massachusetts. Cadê eles? Ó os caras aqui, maluco. Caralho. Tá vindo um monte de gente aqui, cara. Tá vindo um monte de gente aqui no exército. Beleza, providência é nossa. Por que que o jogo não considera que eu capturei providência? Acho que eu tenho que entrar aqui, né? Vamos lá. Eu tenho que entrar aqui com o Mezenga Washington pra gente capturar a cidade, provavelmente. Vamos usar esses dois caras aqui. Richardson e Patterson pra lutar a batalha aqui de Newport e tomar a cidade. Acho que eu vou atirar o general daqui e usar ele na batalha aqui. Vamos lá. Mezenga Washington. Vamos vir aqui. Eu vou usar o Mezenga Washington agora. Eita, reforços britânicos. Os reforços estão vindo de Boston. Eles mandaram uma unidade... Caramba, usando a frota deles. 720 pessoas estão vindo. Providência capturada. Capture Middleborough ali do lado. Hum. Beleza, eu vou capturar. Hum. Tenho que pesquisar o departamento de engenharia. Eu não vou gastar essa parada aqui muito rápido, não. Eu não vou gastar minha reputação agora, não. Vamos vir aqui. Eu acho que esses caras são mais fracos do que a gente. Esse cara tem canhão, não tem? Tem um canhão aqui. Esse aqui não tem canhão, mas eu acho que eles dão conta de brigar bonito aqui. O legal é que dá pra mover as tropas de um lugar pro outro, né? Isso é muito legal. Beleza? Some com os negócios aqui. Vamos lá. Vamos tentar capturar Newport. Ah lá. Vamos lutar a batalha manualmente? Eles vão receber um reforço, mas a gente vai ganhar. Simboeiras. Providência, 24 de abril de 1775. Olha onde a gente dá deploy. Isso é interessante. Eu queria que vocês vissem isso. Os deploys, galera, eles são dados aonde o seu general está. Eu queria muito que vocês vissem isso. Então, por exemplo, se as unidades estão aqui, é aqui que elas vão dar deploy. No mapa. O posicionamento do mapa influencia aonde você vai dar deploy. O George Washington só pode dar deploy aqui atrás. Porque ele estava muito atrás das unidades. Isso é muito interessante de saber. Vamos lá. Vamos rápido. Sr. George Washington. Sr. George Washington. Aê, vamos lá. Vamos lá. Cadê os inimigos? Tem que capturar ali na frente? Os inimigos não vão estar ali? Ah, isso aqui é interessante. Negócio de fog. Vou mostrar um negócio pra vocês daqui a pouco. Vamos lá. Vamos se dividir aqui bonitinho. Se divide aqui. E pra cá você. Vem pra cá você. Já flanquei aqui. Vitória! Caramba! Eles fugiram! Ih! Eles fugiram antes da batalha começar, cara. Uai! Caramba! Eles fugiram! Olha lá os inimigos fugindo, galera. Caramba! Eu não sabia disso, não. Eu não sabia que ao lutar a batalha manualmente tinha mais chance de fazer o inimigo fugir, não. Vamos lá. Firearms. Eu quero que... Eu quero ganhar mais bônus de armas aqui. Beleza. Nossos inimigos fugiram. Então fugindo pra onde? Construa uma casa de recrutamento em Hartford. Beleza. Como é que eu faço? Ah, eu tenho que ter o Chief Engineer pra poder liberar o recrutamento que eu quero. Beleza. Capturamos aqui. Vamos lá. Ah, eu tenho que ter os caras aqui. Ó. Leave Garrison. Vem pra cá, geral. Mata esses caras aqui que estão patrulhando. Eles fugiram, mas eles não morreram. Interessante, cara. Cara, isso é bom demais, galera. Isso é diferente de todos os outros jogos que a gente já jogou. Todos os Total Wars. Vamos lá, Washington. Ah, lembrando. Eu não sei se eu vou estar trazendo vídeo desse jogo todo dia. Então, se liguem aí. Prestem atenção aí. Olha lá, tá morrendo aqui. Pronto. Esses caras vão tudo morrer. Não vão conseguir durar muito tempo, não. Cadê o negócio de engenharia? Tá demorando muito. Vamos usar o bônus aqui. Que a gente ganhou. Pra gente poder recrutar a barraca de recrutamento logo. Beleza, capturamos aqui e ganhamos um navio. USS o quê? USS Obedience. Mas aí o inimigo vai ficar atirando na gente, é? Esse cara aqui vai... Vamos charjar pra cima desse merda aqui. Não deixa ele fugir, não. Eu tenho que tomar Middle Burrow. Já, já eu vou tomar ela. Eita, meu navio foi emboscado por dois navios aqui. Droga, eu não tenho navios ainda. Engineering Department. Agora a pesquisa foi concluída. Peraí, vamos vir aqui. Chefe engenheiro, vem você pra cá. Isso aqui é o quê, hein? Eu posso colocar isso aqui no máximo por população. Vamos pegar... Munição ou departamento de artilharia? Vamos pegar isso aqui. Munição. Beleza, dá pra pegar isso aqui. Ótimo. Ótimo. E os caras vão upando de nível nos departamentos que eu coloco eles. Isso é muito legal, mano. Vamos lá, Hartford. Recruiting House, né? Perfeito. Um prédio de produção e infraestrutura em Hartford. Deixa eu ver. Carpintaria? Produção de materiais. Acho que carpintaria é o melhor aqui. Pra gente fazer. Vamos fazer um Capitólio agora. Pra melhorar a construção aqui. Isso aqui vai levar sete. Isso aqui vai levar... Beleza. Os prédios levam tempo, obviamente. Né? Entra aqui na cidade. Quanto de poder tem? Dois mil de poder tem esse exército do George Washington aqui. Vamos vir pra cá. Ah, tem que fabricar umas paradas aqui. Vamos fabricar canhão. Qual que é o melhor canhão, hein? Não tenho a mínima ideia. Vou botar pra fabricar esse aqui. Continuamente. Fabrica aí. Fabrica esse canhão aqui. E o mercado tá aqui, galera. A gente pode comprar coisas nele. Pode comprar fuzil. Eu acho que eu vou comprar sabe o quê? Um Chevalier. Vamos comprar uns dez. E a gente distribui entre os nossos soldados depois. Vamos lá. Junto aqui. Join Army. Esses caras... Ah, aqui só tem um regimento. Estranho, né? Lead, Army. Eu gostaria de mexer. Gostaria de mexer. Mexer nesse... Ah, vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Enquanto os caras vêm pra cá. Se ela é aqui. Eu queria selecionar as unidades na guarnição. Eu queria ver esse exército aqui, ó. Tem um botão que a gente aperta que dá pra ver os caras... Aqui, perfeito. Vamos recrutar artilharia, cara. Preciso de canhão. Preciso de um Galloper. Vamos comprar no mercado aqui. Vamos comprar uns quatro Galloper. Custa caro, hein? Eu tenho o que dizer. Custa caro. Vamos lá. Artilharia. Um Galloper. Pronto. Tá, apply. Aqui já tá cheio. Eu já tô com todos os exércitos necessários. Boston tem quatro mil de defesa. Middleborough tem... Trezentos e sessenta. Eu acho que eu consigo tomar a Middleborough antes de ir a Boston, não é? Acho que dá. Eita! Patrulheiros de Connecticut. Caraca! Tomaram Port Mouth, minha cidade, lá em cima. Filho da mãe. Foram os reforços que o cara recebeu ali. Beleza, patrulheiros de Connecticut. Eu preciso de canhão. Pronto. Dá apply aqui e vamos vir pra cá com esses caras daqui a pouco. Ah, esses malucos aqui... Deixa eu vir aqui. Esse batalhão aqui é muito pequeno, pô. Deixa eu ver. Leave army. Pronto. Entra dentro da cidade. Join Garrison. Beleza. Agora eu posso mexer. Ó, Minuteman. Vamos lá. Artilharia. Precisa de um canhão aqui. E vamos lá. Melechá. Pronto. Apply. Perfeito, cara. Agora nossos exércitos estão ficando bem poderosos. Aqui não tem canhão nenhum, infelizmente. Eu preciso voltar aqui na cidade e pegar um canhão daqui a pouco. Mas vamos tomar Middleborough primeiro. Aqui tá construindo paradas. Aqui tá indo devagar as construções aqui. Eu perdi Portsmouth do nada. O jogo nem me deu um aviso muito sério assim. Eu só perdi e foi, tá ligado? Foi bem rápido. Aqui tá fazendo aqui o negócio de canhão aqui, os soldados. Aqui vai levar três turnos pra fazer aqui. Tá chegando uns cavalinhos aqui. Bom, vamos lá. Vamos tomar a cidade de Middleborough. Vamos lutar a batalha manualmente. Aqui o negócio é o seguinte. Isso aqui é uma parada importante que todo mundo devia saber, né? O que tá no vermelho vai entrar na batalha na hora. O que tá no quadro amarelo fora é o que vai entrar de reforço. Então, eu poderia mandar os caras pra cá, mas não vale a pena por enquanto. Os caras são tão fraquinhos. Vamos batalhar. Ou não precisa batalhar. Vamos ver se a gente precisa ou não batalhar. Vamos continuar atirando aqui. Se precisar batalhar, a gente batalha. Se não, eu acho que seria interessante batalhar aqui. Os caras meio que ficam demorando muito. Vamos lá. O que tá demorando aqui? Aqui falta um pouquinho só pra gente recrutar, né? Sai da cidade você. Vem pra cá você. Enquanto o outro tá recrutando ali. Meu navio vai perder essa batalha aqui, cara. Flea. Vamos tentar fugir da batalha. 41% cancela. Fica lutando, então. Por que eu ganhei um navio se ele não consegue lutar? É engraçado isso, né? Vamos lá. Sai da cidade aqui. Esse cara aqui é muito forte. Vamos ir pra cá. Já, já o jogo vai mandar a gente tomar Boston de novo. Quer dizer, o jogo vai mandar a gente capturar Boston, né? Como um objetivo. Esses caras tão lutando bem. Vamos ver se dá pra lutar aqui agora. Ok. Vamos lá dar o deploy bonitinho. Dar o deploy aqui. Ah, aqui tem umas árvores, né? A gente pode usar as árvores como cobertura na hora de dar deploy. Beleza. Vem aqui na frente. Cadê o nosso querido George Washington? Ah, o Washington tá sempre lá atrás. Eu preciso deixar ele mais próximo. Eu preciso aprender a fazer isso, porque eu sempre esqueço. Vamos lá. Vamos com todo mundo aqui. Pra frente. Lembrando que o inimigo, né? O inimigo é mais fraquinho. Ele vai fugir da batalha assim que ela começar. Assim que a gente tretar com ele... Olha a câmera que maravilhosa. Cadê você? Olha o cara aqui. Assim que a gente tretar com o cara, ele vai fugir, coitado. Ah, tem duas unidades aqui, ó. Vem pra cá. Vem, vem aqui. Vem aqui você. Vem pra cá. Tá morrendo tudo aqui. E você pra cá. Será que dá pra charchar esse maluco aqui? Deixa eu ver aqui. Charge aqui. Charge enquanto o outro continua atirando, né? Um continua atirando enquanto o outro charge. Opa, tem um cara aqui, ó. Beleza, botamos pra correr aqui, galera. Temos friendly fire sem querer. Matamos. Aê! Parece que a gente ganhou. Nós recebemos... Ah, capturamos a unidade aqui, ó. Isso é engraçado. A gente captura o cara durante a batalha também. A gente não só vence ele. Ah, é vitória. Essa batalha durou um pouquinho mais, hein? É bem mais rápido lutar as batalhas do que deixar os caras se matando no mapa, no modo global. Aê, conseguimos. Aê, conseguimos. We've done it! Ah, vamos tomar Middleborough agora. Ah, nós temos 2 mil pontos de dano aqui. Mais 4 mil... É, 100... Quer dizer, 100 de canhão. Opa, mudanças em relações internacionais. Tensões entre Miami e Iroquo. Isso aqui deve ser da França, né? Tensões entre Iroquí e Cherokee. E os franceses e os indígenas estão putos. Cherokees e espanhóis estão brigando. Patriotas da Pensilvânia se juntaram a nós. Ótimo. Vamos juntar aqui o exército. E vamos tomar Middleborough pra gente. O que tá faltando aqui? Ah, tá faltando esse cara aqui do canhão e encher a vida. Por que que tá demorando tanto? Tem que esperar um tempo aqui. Uai, not enough guns? Uai, tá faltando canhão? Tá de sacanagem comigo, né? Tá faltando canhão? Tá, deixa eu vir aqui no mercado comprar um. Pronto, compramos um canhão aqui. Agora tem canhão aqui, não tem? Agora tem. Caramba, que estranho. Não tava indo não, tá faltando canhão. Ó, esse cara aqui, vamos colocar também um canhão com ele. Mas nós vamos comprar o canhão também. Vamos vir aqui. Dá pra lá e vamos comprar o canhão também. Canhão não é fácil de usar, galera. Eu aprendi isso da pior forma enquanto eu jogava. Pronto, agora tem canhão. Perfeito. Agora aqui já sai daqui. O que que tá faltando aqui? Canhão também. Oh, cara, tá de sacanagem. Vamos comprar mais um canhão aqui. Vixe, eu vou comprar uns 10. Vamos comprar. Pronto. Comprei uma porcentagem boa aqui. Vamos lá. Agora sim. Agora os caras tão fazendo os exércitos aqui. Agora tem canhão. Agora a gente consegue. Eu posso ter até 20 unidades aqui. Batalhões aqui. Meu navio vai queimar aqui. Vamos lá. Vamos reparar. Ah, mano. Esse cara fica pegando a gente pra batalha toda hora aqui. Esse maluco aqui. Não tem como lutar. Beleza. Aqui falta um dia, provavelmente. Vamos vir aqui. Tá terminando umas paradas aqui. 105 de reputação. Sinceramente. Vamos pegar o Refill Ammunition. Pronto. Ah lá. Middleborough capturada. Conseguimos. Juntem-se a guarnição aqui pra gente fazer umas paradas. Vamos lá. Já dá pra pegar esse cara aqui? Já dá pra pegar esse cara aqui. Vamos lá. Cadê o maluco daqui? Aê. Pronto. Já tá vindo pra cá. Vamos colocar aqui como projeto. Cobre. Não. Eu preciso de oficiais, cara. Eu tô ficando sem oficiais. Eu tô colocando tanto exército pra lutar, pra lutar, pra lutar. Que eu tô ficando sem oficiais, cara. Aqui já pode vir pra cá. Já sai da cidade. Eu não vou conseguir tomar a cidade de Boston, mas definitivamente eu vou conseguir lutar contra os caras assim que eu... O que tá faltando aqui, maluco? Canhão? Porra, tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá. Ah, lá tem o quatro Gallupers. Não, vamos pegar o três aqui. Pronto. Compro aqui. Por que que... Por que que ficou faltando canhão aqui? Se eu já tinha selecionado o canhão naquela vez. Caramba! Os britânicos estão prejudicando o nosso trade aqui, galera. É isso que tá acontecendo aqui. Os caras prejudicaram o nosso trade aqui. Não tá sendo possível receber. Beleza, agora recebemos a missão de capturar Boston, mas a gente não tem dano pra capturar Boston. É impossível. E a gente também tá sem o recurso pra fazer aqui as paradas aqui. Beleza, bota aqui pra fazer em um dia os canhão. Oi, caralho. Pera aí. Tô viajando. Fica aqui. Quantos... Eu tenho quanto aqui? Eu acho que eu não tenho o suficiente pra gente lutar aqui. Contra o nosso inimigo ali. Eu vou ter que recuperar Port Mouth. Vou ter que recuperar... Vou ter que provavelmente tomar esse Forte Stephens aqui. E sequer tem como saber se é possível. Quatro dias, sete dias? Vamos lá. O que que tá faltando aqui? Hum, tô consumindo recursos, né? Mas esse cara tá dando conta. O que que eu posso fazer em Middleborough, que vai me ajudar bastante? Deixa eu vir aqui no negócio de... De construções. Hum, deixa eu vir aqui. Ah, a doutrina de Hart Forte tem que ser a doutrina de... Tem que ser a doutrina de recrutamento, né? Desenvolvimento de soldado. Aqui... Aqui nessa região tem que ser material, né? Deixa eu ver... Provisões, né? Acho que seria o certo. Não, provisão é comida. Aqui, produção melhora o porto. Beleza. Não tem mais como mexer em mais nada aqui. Já mexemos no melhor que podia fazer aqui. Deixa eu vir aqui na... Na região de Providence. Fazer umas construções aqui. Isso aqui tá construindo, prefeitura. Vai levar um tempo. Aqui... Ah lá, construiu uma Recruiting House. Beleza. O que que muda nisso aqui? 50% do recrutamento aumenta... Ah, aumenta a velocidade... Ah, entendi. Aumenta a velocidade de recrutamento. Eu tô sem um... Eu tô sem um cara pra fazer uma parada de suprimento aqui. Vamos se juntar aos caras aqui. Fazer um exército só. Acho que já tá todo mundo curado aqui, né? Sai da guarnição, então. Leave Garrison. Vamos vir aqui. 3.600. Ainda não dá pra lutar contra Boston. É impossível ainda. Ainda não dá. Nós temos que tomar muito cuidado aqui. Oh, caralho. Viajar por aqui não é fácil. Patrulheiros de Nova Jersey forneceram armas pra gente. Ah, esses caras aqui já podem sair. Vamos lá. Canhões fazem uma baita de uma diferença, né? Meeting... Ah, dá pra fazer uma prefeitura aqui nessa cidade aqui. Em Newport. Aqui eu já não sei o que fazer. Eu acho que eu vou fazer Recruiting House em dois lugares aqui. Bom, faltou recurso agora, né? Aqui em Hartford tá melhorando aqui a questão dos recursos. Mas tem que ser tudo relacionado a especialista, escola de não sei o que, de preparo, de soldados. Pronto. Agora eu tenho um exército de 4.600. Será que dá pra lutar em Boston? Caramba. Eu tenho um baita de um exército grande agora. Eu acho que não tem como lutar aqui. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Esse foi o primeiro episódio de American Revolution. Eu espero que vocês tenham curtido. No próximo episódio, ou eu vou estar tomando o Forte Stephens, ou eu vou estar tomando o Boston. Muito provavelmente eu vou estar tentando fazer um ou outro, tá? Ah, departamento de artilharia. Obrigado por terem assistido. E fui! Tchau, tchau, tchau.